Água é top Pode chamar sua família pra vir e receber o prêmio de primeiro lugar No valor de 7 mil reais E com seu laudo, com seu café É ele, Pedro Paulusso Água é top Água é chique Água é show Água é nóis Quem é fã de churrasco e motão de viola Pode acostumar com nóis Água é top Água é chique Água é show Água é nóis Quem é fã de churrasco e motão de viola Pode acostumar com nóis Água é top Água é chique Água é show Água é nóis Quem é fã de churrasco e motão de viola Pode acostumar com nóis Água é top Água é show Água é nóis Quem é fã de churrasco e motão de viola Pode acostumar com nóis Acostumar com nóis Quem é fã de churrasco e motão de viola Pode acostumar com nós Quem é fã de churrasco e modão de viola Pode acostumar com nós